Parei de comprar, agora só faço em casa e é melhor que o de mercado. E nós vamos começar ralando duas barras de sabão glicerinado neutro. Aqui eu vou partir dois limões ao meio e espremer até tirar todo o líquido dele. Vamos precisar de aproximadamente 50 ml de suco de limão. E logo em seguida vamos adicionar todo o nosso sabão já ralado em uma panela. E ainda com o fogo desligado vamos adicionar 350 ml de açúcar. O nosso suco de limão e 400 ml de água. Com o fogo médio vamos misturar até o sabão se derreter por completo. E quando o sabão já estiver todo derretido vamos adicionar gotas de corante. O corante é totalmente opcional. E agora é só despejar nosso sabão todo em uma forma ou em um pote de sua preferência. E esperar aproximadamente 3 horas para ele endurecer. Depois disso é só desenformar e cortar conforme a sua preferência. E para cortar com mais facilidade é só esquentar uma faca e passar por cima. E pessoal, olha como esse sabão ficou maravilhoso. Ótimo para arear panelas. E para poder guardar ele é só deixar em um pote com tampa ou embrulhar ele em um papel manteiga. E vocês não fazem ideia do quanto ele espuma. E essa foi mais uma dica aqui do Pobre na Cozinha. Eu espero que tenham gostado. Um forte abraço e até a próxima! E aí E aí Uai, seu app de vídeos curtos.